Música Pra mim chega, já não aguento mais essa vizinhança barulhenta Um, dois, três, testando Oi, oi, oi Um, dois, três, testando O, dois, três, testando O, dois, três, testando O, dois, três, testando E chega, já não aguento mais essa vizinhança barulhenta Um, dois, três, testando Oi, oi, oi Um, dois, três, testando O, dois, três, testando O, dois, três, testando O, dois, três, testando O, dois, três, testando